Depois de meses de trocas de acusações pela imprensa e nas redes sociais, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump se enfrentaram diretamente e pela primeira vez na noite desta terça-feira, dia 29, em frente às câmeras da rede de TV Fox News, há 35 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos. E o resultado foi caótico. Sob a tentativa de moderação do jornalista Chris Wallace, Biden e Trump protagonizaram um espetáculo agressivo e confuso durante 90 minutos. Por um lado, Trump falava não apenas no seu tempo, mas no do rival e até em cima das falas do moderador. Por outro, Biden foi lento nas respostas e partiu para ofensas pessoais ao chamar o republicano de palhaço, mentiroso, racista e fantoche de Putin. Você vai calar a boca? Disparou o ex-vice-presidente em dado ponto do evento. A questão é, a questão é, quem está na sua lista, Joe? Quem está na sua lista? Senhor, eu acho que nós terminamos isso. Ele vai pagar a cor. Wallace, o moderador, chegou a gritar com os dois candidatos em mais de uma ocasião. Senhor presidente, eu sou o moderador desse debate, ele precisou relembrar. E eu sou Mariana Sanchos, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu vou falar sobre cinco pontos centrais no debate e o que estava em jogo nessa noite histórica. Ponto um, coronavírus. A pandemia era um tema óbvio, e embora tenha sacado uma máscara do casaco de seu paletó durante o debate, depois de meses se recusando a usá-la, Trump teve pouco sucesso em defender a sua gestão sanitária. A pandemia de coronavírus, que recém atingiu a marca global de um milhão de mortos, fez mais de 20% de suas vítimas nos Estados Unidos, cuja população representa menos de 5% dos habitantes do mundo. E o desempenho de Trump é mal avaliado pelo eleitorado em geral nesse quesito. Biden afirmou que Trump escondeu a gravidade do problema dos americanos e que só entrou em pânico quando percebeu uma queda no mercado de ações. Em uma ironia com o fato de Trump ter dito ao jornalista Bob Woodward que subestimou publicamente a covid-19 para não criar pânico na população. Ponto 2. A Amazônia. Crítico da gestão ambiental de Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, e da proximidade entre o presidente americano e o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, Biden aproveitou a discussão sobre aquecimento global e citou a destruição na Amazônia brasileira como um problema para o qual ele teria uma solução. Dar dinheiro ao Brasil para conservá-la e, se isso não funcionar, submeter o país a sanções econômicas. Embora seja contundente e direta, essa não é a primeira crítica que o democrata ou sua vice Kamala Harris fazem ao Brasil ou a Bolsonaro por conta da destruição ambiental. A atual chapa democrata é considerada mais crítica a um governo brasileiro na história da relação entre os dois países. Ponto 3. Família. As famílias dos dois candidatos se tornaram combustível para o debate. Primeiro, ao dizer que Biden não seria capaz de lidar com a atual disputa dos Estados Unidos com a China, Trump afirmou. O comentário é uma alusão aos serviços de consultoria prestados por Hunter Biden, filho de Biden, em países como China e Ucrânia. Os republicanos têm acusado o Hunter de tirar proveito da proeminência do pai na política americana para fechar contratos lucrativos no exterior, prometendo algum tipo de tráfico de influência às empresas que o contratam. Biden negou as acusações durante o debate. Até hoje, não há comprovação de que exista qualquer crime nesses negócios. Biden reagiu. A filha de Trump, Ivanka, é uma de suas mais importantes assessoras na Casa Branca e o genro do presidente, Jared Kushner, é seu conselheiro para assuntos internacionais. Trump se defendeu dizendo que seus parentes perderam uma fortuna para ajudá-lo na administração do país. Mais adiante, foi a vez de Biden citar outro de seus filhos, Bo, como um exemplo de herói americano por ter servido o exército na Guerra do Iraque. Biden queria fustigar Trump, acusado de ter chamado veteranos de guerra feridos ou soldados americanos mortos de otários e perdedores. Em resposta, Trump acusou Hunter Biden de ter sido expulso das Forças Armadas por uso de cocaína. Biden reconheceu que o filho sofreu com dependência química. Ponto 4, violência e justiça racial O tema da violência policial contra negros, dos protestos e dos atos de violência associados a eles também foram tema do debate. Nos últimos meses, os americanos assistiram a cenas de confronto entre manifestantes Black Lives Matter e militantes da extrema-direita ou supremacistas brancos. Em Kenosha, um supremacista branco matou duas pessoas há algumas semanas. Em Portland, uma carreata de apoiadores de Trump distribuiu ataques de spray de pimenta e tiros de armas de paintball contra manifestantes pelos direitos dos negros. Apesar disso, Trump se recusou a condenar amplamente os movimentos de supremacistas brancos pelos atos. Mas você é capaz de condenar white supremacistas e militia grupos e dizer que eles precisam de descanso e não adicionar a violência em um número de cidades, como vimos em Kenosha e como vimos em Portland? Eu sou capaz de fazer isso. 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 Biden chamou Trump de racista e negou que seja a favor da retirada de financiamento dos departamentos de polícia, como que é parte dos movimentos Black Lives Matter. Quinto e último ponto, fraude eleitoral. O presidente americano voltou a denunciar que considera estar em curso uma fraude eleitoral e se recusou mais uma vez a se comprometer com os resultados do pleito, como já havia feito em duas ocasiões diferentes nos últimos dias. Trump tem atacado o sistema de votos por correio, embora não haja evidências de que esse modelo seja mais inseguro do que votar pessoalmente. Durante o debate, Trump disse que os resultados levarão meses para sair e que os americanos terão que confiar na Suprema Corte para ter uma resposta definitiva sobre quem será o presidente do país nos próximos quatro anos. No último fim de semana, Trump indicou a juíza conservadora Amy Barré para o colegiado de nove magistrados que formam a mais alta instância do judiciário americano. Se ela for aprovada pelo Senado antes das eleições, como parece provável, Barré pode ser o fiel da balança a garantir um novo mandato a Trump. E afinal, o que estava em jogo essa noite? Por ser um evento ao vivo em que o candidato se vê sozinho, diante de milhões de espectadores e de perguntas espinhosas, no mundo dos profissionais das campanhas, os debates são conhecidos como eventos com um alto potencial destruidor e baixa capacidade de melhorar a posição de um candidato, especialmente se ele for o líder nas pesquisas eleitorais. Exatamente por isso, para Trump, o debate era uma oportunidade fundamental. Em média, cerca de sete pontos atrás nas sondagens nacionais, ele tinha a chance de desmontar a figura de conciliador e unificador que Biden tem tentado construir para si mesmo nos últimos meses e ganhar alguns dos eleitores indecisos na disputa. Até para evitar que o democrata pudesse se recusar a comparecer ao debate, onde em tese teria muito mais a perder, Trump passou meses sugerindo que Biden estava senil ou com perda de capacidade cognitiva devido aos 77 anos de idade. E nos últimos meses, diante de boas apresentações do democrata, o presidente afirmou que pediria testes antidrogas para o rival para saber se seu desempenho não estava sendo impulsionado por algum aditivo. A estratégia, no entanto, pode ter tido um lado negativo para o próprio Trump. Ao tratar o rival como mentalmente incapaz, o presidente estabeleceu parâmetros muito baixos de sucesso para Biden, que não é conhecido por ser um grande debatedor. Embora parecesse meio perdido e lento, o democrata não cometeu gafes nem disse coisas incoerentes, o básico para qualquer candidato. E, por isso, sua performance pode ter superado as expectativas negativas que Trump alimentou no eleitorado. Além disso, a agressividade e a verborragia de Trump eram esperadas, embora não no grau mostrado essa noite. Em 2016, ele já havia usado o mesmo ferramental contra a então candidata democrata Hillary Clinton e com sucesso. Mas naquele momento, Trump era um empresário se aventurando nas eleições e apontando para as falhas que via no sistema político. Dessa vez, tendo que defender sua administração e convencer os eleitores de que o atual presidente segue sendo a solução para os problemas cotidianos que os americanos enfrentam, Trump pode não ter tido sucesso na mensagem. Uma pesquisa feita pela rede CBS News logo depois do debate, com eleitores que assistiram ao programa, mostrou que 48% deles acreditaram em vitória a Biden, contra 41% que disseram que Trump venceu. E 69% dos espectadores se disseram irritados com o espetáculo que assistiram. É isso, pessoal. Teremos mais dois debates presidenciais pela frente. Sigo daqui. Até a próxima. Tchau.